Esta história, eu desde que me conheço por gente, eu sempre ouvi falar da ressurreição, sempre ouvi falar da Páscoa, mas eu aprendi de uma forma errada. Hoje eu vejo assim, que algumas coisas, parece que não batiam, algumas coisas que eu aprendi, abra a tua Bíblia, no livro de Lucas, Lucas 24, gostaria aqui de brevemente ler a palavra, com os irmãos, porque hoje o nosso tempo é curto, é corrido e as horas avançam. Todos acharam? Lucas 24, apenas do verso 1 ao 7, diz assim, Sim, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes dois varões, com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe fararam. Por que buscais entre os mortos ao que vivem? Presta atenção nessa palavra, essa palavra tem uma profundidade muito grande, amados. Olha o que os anjos falam para essas mulheres, que chegaram ao sepulcro, e o sepulcro já estava removido da sua pedra. E eles perguntam, eles se indagam a essas mulheres, Por que buscais entre os mortos ao que vivem? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Como eu estava dizendo aos irmãos, minha mãe era uma pessoa muito devota, nós fomos criados dentro da igreja católica, minha mãe era muito devota, eu perdi minha mãe, minha mãe tinha 16, minha mãe não, eu tinha 16 anos, né? Quando eu perdi minha mãe. Mas uma coisa a gente aprendeu. Sexta-feira santa, você não podia pegar uma vassoura, não podia comer carne, ovo ainda podia, um peixe ainda podia, mas não podia fazer nada na sexta-feira. Ela não deixava ninguém fazer nada na sexta-feira. No sábado, no sábado, a gente maiava o juda. Não sei se vocês já passaram por isso ou não. Maiava o juda. O juda, era Judas que havia traído a Jesus. Nós fazíamos um boneco, pendurava ele no madeiro, num poste, tacava a lenha nele. Não era assim? E chegava até depois, colocava fogo nele. Queima, o juda. Baia, maia, o juda. Aí, no domingo, que era o domingo de Páscoa, a gente ia para a igreja, aí estava tudo bonitinho, e a gente ia comer um peixe, uma bacalhoada, família. Mas foi o que a gente aprendeu. Mas hoje, amados, eu entendo, eu procuro ver e olhar, a ressurreição de Jesus não se limita a essas coisas. A ressurreição, a Páscoa, não se limita, porque para nós a Páscoa, a Páscoa é para os judeus. Para nós, a ressurreição. Para nós cristãos, é a ressurreição. Então, eu passo a entender, hoje, de uma forma diferente, pelo que a Bíblia me revela, pelo que a Bíblia me diz, a ressurreição, é uma coisa diferente. Essas mulheres, elas ficaram impactadas, ao chegar diante do sepulcro, elas estavam levando aromas, perfumes, para embalsamar Jesus, embalsamaram o corpo de Jesus, e chegaram lá, ficaram atônicas, ficaram desesperados, porque não estavam mais lá. E, de repente, aparecem dois varões, com vestes resplandescentes, dois anjos, e fazem uma pergunta para elas, por que buscais? Entre os mortos, aquele que vive. Oh, glória a Deus. Amados, quando Deus fez o homem, ele, segundo o livro de Gênesis, ele amassou o barro, ele se inclinou, e amassou o barro, e fez, e soprou nas narinas do homem, e o homem se tornou alma vivente. Teologicamente, eu olho, consigo ver, amado, que quando Deus sopra, na narina do homem, ele criou um vácuo, dentro do homem, um bojo, dentro do homem. E esse vácuo, esse vazio, esse sopro, que está em nós, que foi formado, dentro de nós, ele só é preenchido, pelo Espírito Santo de Deus. Ele só é preenchido, pela presença de Deus. O homem, na angústia, na agonia, de buscar preencher, esse vácuo, ele busca, preencher de várias maneiras, drogas, sexo, vícios, tentando preencher, esse vácuo. e nós, no desespero, na angústia, na agonia, de buscar preencher, esse vácuo, a gente procura, de tantas maneiras erradas. Por isso, que essa passagem, me chama a atenção. Buscamos a Jesus, buscamos ele, em vários lugares, que muitas vezes, não encontramos, procuramos, em preencher, esse vazio, dentro de nós, para as maneiras, mas não conseguimos, e esse vácuo, esse vazio, só pode ser preenchido, pela presença de Deus. Então, o sepulcro vazio, eu coloquei aqui, como tema, desse sermão, quero ser bem breve, aqui com os irmãos, o que representa, para nós, o sepulcro vazio? Qual o significado, do sepulcro vazio? Não é comer, ovo de páscoa, mas é lógico, você pode comer, ovo de páscoa, ovo de chocolate, você pode comer, não é comer bacalhauada, mas também, você pode comer, uma bacalhauada, mas o sepulcro vazio, ele vai além disso, ele vai muito além, daquilo que nós imaginamos, Paulo chega a dizer, o apóstolo Paulo, chega a dizer, se não houve, ressurreição, em vão, é a nossa pregação, amados, se não houver, se não aconteceu, a ressurreição, se a ressurreição, não foi uma realidade, nós estamos aqui, falando balela, nós estamos todos, perdidos, tanta verdade, que, o mundo, o sistema, ele sempre vai buscar, uma fórmula, ou um jeito, alguma coisa, através da ciência mesmo, de provar, que não houve a ressurreição, para pragar, inclusive, saiu uma reportagem, alguns anos atrás, parece que encontraram, os hostes de Jesus, tinha uma caixinha lá, estava lá, os hostes de Jesus, escrito, Jesus, filho de Maria, acabou o cristianismo, o cristianismo, não é uma religião, o cristianismo, não é um dogma, não são costumes, o cristianismo, ele é uma pessoa, o cristianismo, é uma pessoa, e o nome dele, é Jesus Cristo, ele não é uma religião, é uma pessoa, apaga, a Jesus Cristo, prova, que não houve ressurreição, acaba com o cristianismo, e amados, as situações, que muitas vezes, são adversas, nas nossas vidas, sempre tendo a nos roubar, essa convicção, essa esperança, essa esperança, que é a ressurreição, eu aqui, coloquei algum tema, o que que, se representa, o sepulcro vazio, para nós, primeiro lugar, amados, o sepulcro, para nós, ele representa, fidelidade, fidelidade, Deus, ele é fiel, amém ou não? Deus é fiel, amados, por que ele é fiel? olha o que está escrito lá, no verso 6, ele não está aqui, mas, ressuscitou, lembrai-vos, de como vos preveniu, ainda, na Galileia, Jesus, ainda com seus discípulos, ele avisou, os discípulos, é necessário, que o filho do homem, segue, seja entregue, em meio aos pecadores, aos escanecedores, escanecedores, e morra, mas, ao terceiro dia, ele vai ressuscitar, ele prometeu, amados, ele prometeu, antes dos fatos, acontecerem, por isso, eu digo, que a ressurreição, o sepulcro vazio, para nós, representa, fidelidade, de Deus, amados, aquele que prometeu, é fiel para cumprir, ele disse, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação, dos séculos, certamente, ele está com você, meu querido, certamente, ele está com você, porque aquele que prometeu, é fiel, para cumprir, as suas promessas, mas, na vida da gente, existem tantos intempéries, tantas tempestades, tantas dificuldades, que muitas vezes, nos roubam, essas promessas, essas verdades, em primeiro lugar, ele é fiel, se ele prometeu, ele cumpre, ele não é que nem nós, ele não é que nem o político, político, é os nossos políticos, pelo menos, eles prometem de manhã, ao meio dia, eles duvidam, está gravando, está gravando, na parte da tarde, eles negam tudo, tudo que eles falavam, mas, o nosso Deus, não é assim, ele prometeu, e ele é fiel, para cumprir, a sua palavra, porque nele, não tem variação, nele, não tem dúvida, assim como ele era no passado, ele é hoje, e sempre, o será, eternamente, essa, é a primeira, coisa, que eu enxergo, que eu entendo, o significado, do sepulcro vazio, para mim, fidelidade, segundo lugar, amado, esperança, o sepulcro vazio, para nós, é esperança, meu querido, quero te trazer uma notícia, nem tudo, está perdido, nem tudo, está perdido, há uma esperança, aleluia, há uma esperança, olha o que diz aqui, o livro de 1 Pedro, 1, 3, 4, bendito, o Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, para uma viva, esperança, mediante a ressurreição, de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança, incorruptível, sem mácula, e má acessível, reservada para, vós outros, para nós, amados, por causa da ressurreição, de Jesus Cristo, nós temos uma esperança, nem tudo, está perdido, ele venceu a morte, e ele nos prometeu, vida eterna, sabia, a gente só pode oferecer, aquilo que a gente tem, ninguém pode dar, aquilo que não tem, ele tem vida eterna, para nos dar, amados, essa vida, da qual nós temos aqui, de 50, 60, 70, 80 anos, talvez, não é o suficiente, existe algo além, nós, amados, a morte, ela nos assusta, a morte, ela nos mete medo, a morte, ela nos apavora, por quê? Porque nós não fomos, feitos para a morte, nós fomos feitos, para a vida, você foi feito, para a vida, amados, não para a morte, mas a morte, não é o fim, de todas as coisas, não, Buda, morreu, acabou Buda, Buda morreu, está lá no túmulo, ele deve estar lá no túmulo, até hoje, homens, que se levantaram, como religiosos, morreram, se foi, o nosso Senhor, o nosso Jesus, ele viva, ele vive, reina, até hoje, todos morreram, mas ele não, ele morreu, e ressuscitou, essa é a nossa esperança, amado, nem tudo, está perdido, a morte, não é o final, de todas as coisas, é verdade, que o salário do pecado, é a morte, por causa do pecado, nós temos que morrer, mas graças a Deus, que Jesus ressuscitou, e por causa da sua ressurreição, certamente, nós ganharemos também, a nossa ressurreição, amém, amado, você crê nisso ou não? Tem crente, meus crentes, que ficam até abismados, os crentes, quando vai falar em morte, já vai ter o sal da cruz, a morte, amado, ela nos assusta, ela nos amedronta, mas ela não é o final, de todas as coisas, Jesus disse, que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, eu creio, amados, porque ele prometeu, e ele é fiel nas suas promessas, e dele não há variação, em terceiro lugar, amados, o sepulcro vazio, representa para mim, vitória, vitória, quem quer vitória aqui, amados? O sepulcro representa a vitória, amados, que nem nós vimos aqui, um sepulcro, até pensei que ia sair alguém daqui, mas não saiu ninguém daqui, era pequeno aqui, mas o sepulcro estava vazio, haviam guardas ali, guardando o sepulcro, com medo, de que os discípulos roubassem o corpo, e criassem um mito, um mito, no cristianismo, porque se fosse verdade, se realmente Jesus ressuscitasse, ninguém mais destruiria o cristianismo, o cristianismo foi perseguido, a igreja foi perseguida, desde os seus primeiros dias, a igreja foi caçada, e nos nossos dias, não é diferente, só que de uma forma sutil, a gente já vê algumas coisas, algumas coisas estranhas, em meio às igrejas, não estou dizendo que era essa igreja perfeita, porque não existe igreja perfeita, perfeito é o? Ele é perfeito, mas a gente vê alguns movimentos, meio estranhos, em alguns lugares, e o cristianismo, amado, ele é simples, o cristianismo não precisa de balela não, o cristianismo é simples, crer no Senhor Jesus, e serás salvo, olha só, olha como é que é fácil, olha como é que é fácil, o mundo sempre tentará, o sistema sempre tentará, roubar dos cristãos, roubar do crente, essa grande verdade, o ápice da fé cristã, o ponto mais alto da fé cristã, é a ressurreição do Senhor Jesus, o ponto mais alto da fé, do cristianismo, não é a tua vitória, não é a tua conquista pessoal, mas é a ressurreição do Senhor Jesus, ele é o ápice, é a parte mais alta, mais profunda, do cristianismo, o sepulcro vazio, para mim, representa vitória, olha o que Paulo diz lá, em 1 Coríntios capítulo 15, tragada foi a morte pela vitória, onde está, ó morte, a tua vitória, tragada foi a morte pela vitória, a morte, ela perdeu a sua força, ela perdeu o seu trunfo, Jesus tomou para si, a chave da morte, e do inferno, está nas mãos dele, por isso amado, ele é vitorioso, a morte perdeu, nem a morte pôde deter, o dono da vida, ele tem vida para te dar, ele tem vida eterna para te dar, não só eterna, mas vida no presente, quando nós somos senhores do Espírito Santo, quando nós, esse vácuo que está em nós, é preenchido pela palavra de Deus, é preenchido pelo poder do Espírito Santo de Deus, você passa a ter vida, passa a ter vida, e vida em abundância, ressurreição, sepulcro vazio, tem um grande significado para nós, por que buscar entre os mortos, aquele que vive, para de procurar, a Jesus, no lugar errado, para de buscar, ao tentar adorar a Jesus, de forma, estrambelhada, de qualquer maneira, espécieira, Jesus, é doce, Jesus, é simples, se achega a Ele, Ele se achegará a vós, tem muito crente, amado, que é crente, e busca, a Deus, em tantas coisas, e em tantos lugares, de forma errada, a fé, é coisa simples, a adoração, é simples, não precisa você fazer, uma parafernália, para alcançar, e satisfazer, a vontade de Deus, não, não deixe nada roubar, essa grande verdade, que é a ressurreição, não deixe ninguém te enganar, essa grande verdade, que é a ressurreição, porque a ressurreição, ela nos traz, esperança, a ressurreição, ela nos dá a garantia, da vitória, amados, por isso, amados, que o crente, o crente, no Senhor Jesus Cristo, aquele que está firmado, sobre a rocha, que é a sua palavra, ainda que venha, os intempéries da vida, ainda que venha, as tempestades, do dia a dia, ele está firmado, sobre a rocha, ele não está firmado, sobre a areia, nele não tem variação, amados, porque a palavra, é uma só, aquele que prometeu, é fiel para cumpri-la, portanto, meu amado, tenha a vida, nova no Senhor Jesus, viva uma vida, de esperança, veja tantos, crentes, cabisbaixos, entristecidos, por uma situação ou outra, por uma decepção, por uma, é, por uma traição, ou por qualquer coisa parecida, e se abate, ou até mesmo, dentro da igreja, porque ouviu, ou falou alguma coisa, ouviu alguma coisa, que não o agradou, abandona, a fé no Senhor Jesus, não, meu amado, não faça isso, olha, para o autor, e consumador, da vossa fé, que é Jesus, é Ele, a tua esperança, é o Senhor Jesus, amém, igreja? no terceiro dia, o Senhor ressuscitou, Jesus, Ele ressuscitou, ao terceiro dia, portanto, domingo, é o dia, da ressurreição, você pode, comemorar, todos os domingos, a ressurreição, do Senhor, você pode, comemorar, todos os dias, essa festa, essa alegria, Jesus ressuscitou, você pode, comemorar, todos os domingos, todas as segundas, toda a terça, toda a quarta, e assim por diante, amados, porque verdadeiramente, Ele ressuscitou, e está vivo, aleluia, nós não temos, aquilo que está morto, a nossa fé, não está posta, naquilo que é, um mundo, ou um costume, ou um hábito, ou tradições, não, a nossa fé, está posta, no Senhor Jesus, porque Ele vive, para sempre, e aquele que prometeu, é fiel, para cumprir, as suas promessas, e Ele prometeu, que vai voltar, Ele prometeu, que vai voltar, e eu creio, eu creio, eu creio, amado, que eu terei um encontro, com o Senhor, nós teremos um encontro, porque Ele virá buscar a sua igreja, aleluia, se alegra a igreja, se alegra, rejubila, nessa promessa, promessa, que Ele fez para nós, amém igreja? amém, amém? para a sua igreja, e aí, Obrigado.